Bebês, uma verdadeira história de amor nunca irá ter um fim Não deixe que um deslice, um momento ou circunstância atrapalhe a sua história Persista, nunca desista de quem você ama E vem na vibe do GP Então tudo bem, você decidiu pensar mais Em meio a nossas crises, se é assim, tanto faz Não é o final, a gente dá certo Te fiz mil apelos, você me negou Teu orgulho pode acabar com tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta do teu corpo Senta e me ouve Não se abre mão de um grande amor Eu sinto que ainda te faço feliz Sei, é tão difícil, mas vou mudar Meu bem, não desista de me amar Tentei esquecer Mas minha saudade é maior Meu coração te chama Nunca me deixe só Lembro dos seus olhos chorando por mim E sei que em teu peito E sei que em teu peito existe amor Seu orgulho pode acabar com tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta do teu corpo Senta e me ouve Não se abre mão de um grande amor Eu sinto que ainda te faço feliz Sei, é tão difícil, mas vou mudar Meu bem, não desista de me amar Tentei esquecer Tentei esquecer